Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carreira e sejam bem-vindos a mais um episódio ou a última partida aqui então da segunda temporada da nossa carreira com a BS Carreira. Então aqui estamos a chegar ao fim de 2025 e temos então aqui estas clássicas que vamos fazer incluindo uma do World Tour em Lombardia que tínhamos o objetivo de receber um convite para a corrida isso aconteceu, portanto o objetivo concluído e vamos participar nela. E se possível depois ainda faço um pequeno resumo dos resultados desta temporada transferências e tudo mais para então aqui terminar esta temporada 2025 e avançarmos para o próximo ano. Mas bem, sem mais demoras então vamos ao giro de Almilia, portanto aqui uma clássica bastante acidentada com uma chegada em alto, chegada a Sanluca, média de 7.8%, máximas 13, aqui 2.2 km de subir isto é um pequeno circuito, é muito difícil de aguentar, portanto nós vamos dar o nosso melhor a ver o que é que conseguimos fazer. E nem nos favoritos estamos, portanto não vai ser mais nada fácil, temos Chibakov, Michael Storra, Juan Pedro López, Boazar, é tentar estar com os melhores pelo menos. Já não correu bem, esta é a primeira corrida, estamos já nos últimos 2 que vamos na frente da corrida, 9 circuitistas que atacaram entretanto e conseguiram avançar no pelotão e portanto podemos ver, nós estamos muito para trás, eu aqui com um comboio nem sei bem para aqui sinceramente, mas já não vamos chegar lá infelizmente, Schlega vai apanhar, andou na fuga e vamos ver, Dati aqui a puxar, vamos agora com Alessandro Verri em 94, talvez 95, quem é que está na frente, Sibakov é um dos favoritos, claro, Verri agora a chegar-se muito bem, é que nem top 10 vamos fazer, isto vai correr mesmo, malda, Sibakov é vencer, quer dizer, podemos tentar fazer um top 10 ainda, pode ser que ainda dê. E vamos sprintar então no fim, Garofoli é quem tem mais energia contra Marco Brenner, os dois que disputaram a volta a Portugal e é de amar que o Garofoli ficar à frente, então em 8º lugar, não é dos melhores porque podíamos ter tentado seguir este ataque, tentado estar na luta, mas também acho que melhor era difícil, portanto 8º lugar está ótimo. Próxima clássica, Copa Agostini, fizemos 2º lugar no ano passado com Niccolò Parsini, acho que o percurso é basicamente o mesmo, como podemos ver, então acidentado na parte final, mas depois termina mais ou menos plano, os favoritos que estão aqui à partida, vamos ver rapidamente, Ben Turner, Paul Mane, e depois aparece aqui Parsini dentro dos favoritos, portanto veremos se conseguimos passar dificuldades, se conseguimos sprintar com Parsini ou não, é o que aumentou já o seu sprint para 74, veremos, veremos o que é que vai dar, também temos outros ciclistas que passam bem as dificuldades, mas não temos mais nenhum sprinter. Estamos então na principal dificuldade aqui, nesta penúltima subida, temos de 3 gols para o fim, Alimberti está na frente da corrida, estou a colocar ritmo simplesmente para me aguentar aqui, vamos agora abaixar para 85, cá atrás também estou a colocar ritmo para ver se os meus ciclistas se aguentam, os de montanha, Parsini já ficou para trás e agora para recuperar, já não vai dar para recuperar, não vale a pena, felicíssimo, tenta-te aguentar, provavelmente aqui proteger, verre e hogar o fole, e lá está, e portanto é aguentar até ao fim a ver se conseguimos. E vamos tentar um ataque com Alimberti nesta última subida, porque ainda temos alguma vantagem, não muito, é verdade, Alimberti tem alguma energia, isto agora é meio a descer, portanto vamos ver se conseguimos aguentar e aqui fazer algumas mexidas no pelotão, nós também fizemos o mesmo com os meus homens no pelotão para estar bem posicionados, e agora tentar manter posição, mas Galimberti então, vamos ver se conseguimos levar este ataque a bom porto, e que vai estar, não deu em nada aquele ataque, mas tentámos, os últimos 3 que vamos então, temos Verre, Date e Garofoli, eu coloquei Date em 2º lugar, ou para ser lançador, porque ele simplesmente tem mais velocidade do que Verre, embora tenha aqui menos energia, mas vamos ver, não sei como é que é o final, não deu para ver, já deveria ter saído a sprintar, porque estamos no último quimómetro, Daniel Carreiras, caraças pá, vamos jogar o foley, vamos, vamos, porquê que eu demorei tanto tempo a sprintar com o Verre, tinha tanta energia, podia ter ido muito mais rápido, é aqui a falar, final de temporada e eu mesmo me parece que não aprendo, 7º lugar apenas. Próxima clássica é Copa Bernóquia, portanto aqui uma clássica plana para sprinters, portanto à partida vamos ter aqui mais sucesso, espero eu, na Vídeo Donati vai estar aqui presente, está dentro dos favoritos, juntamente com Sean Flynn, Ben Turner, Hugo Paz, vamos ver então se conseguimos aqui um bom lugar, quem sabe uma vitória. E bem pessoal, últimos 4 quilômetros desta clássica, e está parado porque eu acabei de começar a gravar, estava todo concentrado aqui a tentar fazer algo, acabamos de ser apoiados pelo pelotão esta fuga que estava aqui na frente durante a corrida toda, Petiti estava na fuga, e portanto faltam apenas 4 quilômetros, Petiti estava na fuga, vamos agora tentar atacar, eu aqui tenho um comboio para Donati com Garofoli, na roda aqui do Homem da Tudor, Petiti vais tentar arrancar, e Garofoli, o que é que eu faço? Se calhar vou é mais para a roda de alguém com Donati, em vez de fazer comboio, porque Petiti está a atacar, meu Deus, e já ficou para trás, já escolhi mal a roda, vamos Garofoli, já estou a ficar totalmente para trás, tanta coisa para nada, meu Deus do céu, não quer é sprintar já, vamos a 99 Garofoli, vamos lá ver 2,5 quilômetros, Donati onde é que andas? Donati nem está na nossa roda, não faz mal, vem para a roda de Fernando Gaviria, sai a sprintar Garofoli, Petiti já ficou, Parcini tens de sair a sprintar, Donati também, mas Donati vamos esperar, último quilômetro, vamos sair a sprintar agora, e agora em cima temos curva, excelente, Donati já não vai chegar lá, pois não? Pois claro, isto aqui não faço comboio, não faço nada, só ando a inventar, pois é o que dá, é o que eu digo, acabar a temporada da melhor maneira possível, só fazer porcaria, oitavo lugar apenas nesta etapa, e Gaviria acaba por vencer. Mais uma clássica desta vez acidentada, Treval e Varezini, e também já fizemos esta corrida no passado, podemos ver então muito acidentada aqui, uma vigéria subida na parte final, venceu a La Filipe no ano passado, quem temos aqui de favoritos é, Paula Peira, Sean Flynn, Michael Storer, António Morgado, nós não aparecemos favoritos, e não temos aqui grandes nomes, quer dizer, temos os nossos melhores nomes aqui presentes, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Isto é nos últimos 10 quilômetros, aqui na última subida, podemos ver então que é um pouco complicada, eu tenho um comboio, estão a haver ataques, vamos aqui tentar responder, Parcini muito bem, supostamente Varez, será o nosso homem para hoje, está aqui num dia mais dois, vamos aqui com o Schlegel, que já andou na fuga, aqui usar então aqui o Suisse, vamos tentar manter na frente, mas estamos a ficar muito para trás, ou estamos a ficar um pouco para trás, não estou a gostar, e a subida já terminou, mas ainda temos mais uma, Schlegel também já acabou o seu trabalho, o Garofoli agora, mas Storra já ganhou vantagem, Mikkel Storra ganhou vantagem, não é nada bom, ai, ai, querem ver que ele vai para a vitória, últimos 5 quilômetros, e vamos lá ver, Paletti também ainda aqui anda, Paletti é mais lento do que Verre, portanto, mas podia se calhar tentar atacar, vamos tentar, Alessandro Verre a sair ao ataque, vamos ver então aqui, Alessandro Verre com Paula Peira, entre outros, jogar o Foley, será que tu aguentas, já ficaste para trás ou não, é que isto é taxa atrás da taxa, isto não dá em nada, sinceramente, portanto, vamos aqui aumentar com Garofoli, eu sei que estou a parar muito, mas, vamos tentar seguir a rodar aqui de Mayhorfer, a ver o que dá com Verre, mas entretanto, já chegaram aqui os meus homens, muito bem, no vento de Garofoli, até que era o mais rápido, provavelmente, portanto, mas enfim, já está, já está, 2 quilômetros e 300, vamos chegar a se enfrentar com Paletti, Verre está aqui, último quilômetro, estamos bem posicionados, Alessandro Verre, já não tem energia vermelha, o que é que eu estou a fazer? Só estou a fazer porcaria, não olho para os meus circuitos, não olho para o percurso, Sean Flynn a vencer, e nós fora do top 10, excelente, sim senhora, fogo. Mais uma clássica, esta muito mais complicada, Gran Piemonte, aqui estão os favoritos, temos Saman Carr, Juan Pedro López, homem já de montanha, Mateo Favro, os nossos ciclistas, não são de montanha, não estão em forma, não temos tido os melhores resultados, portanto, veremos o que vamos aqui fazer, também temos aqui, se calhar, Luca Paletti, o nosso melhor homem, vamos ver. E bem, temos 10 quilômetros, aqui da clássica, começados a subir, Santuário de Europa, podemos ver 10 quilômetros de subida, médias de 7% de inclinação, e vamos a ritmo, vamos a ritmo com a minha equipa, abaixar agora aqui um pouco, para não estar mesmo na frente do pelotão, tentar poupar o máximo de energia, e estou aqui uma espécie de 3 comboios, é verdade, são os 3 melhores aqui de hoje, Dati, Paletti e Garofoli, e ver se aguentam até ao fim, ou até onde aguentarem. E a taxa a acontecer, Tolio, Otak, López, Nova Carrieta, e eu só vou a ritmo, como é óbvio, já tenho aqui os meus 3 homens, quem é que está melhor? É Paletti que está melhor, portanto, Dati, vais proteger, Garofoli, tenta vir para a roda de Paletti, talvez, a energia não é muito diferente, mas pronto, Paletti também num dia menos de 2, não ajuda nada, só conseguiria aqui 85, infelizmente, portanto, não vamos fazer grande resultado. Estamos então aqui nos últimos 500 metros, meu Deus, muito bem Paletti, agora, parecia que estava a ultrapassar esta gente toda, Rompedro Lopes acaba por vencer, e agora, então, já ficámos sinergia, podia ter poupado um pouco mais, mas, ultrapassámos aqui bastante gente, nestes últimos metros, e vamos acabar aqui então no top 10, 7º lugar para o Paletti, podia ser melhor, mas não foi nada mal de todo, a meu ver, portanto, foi uma boa subida por parte da nossa equipa. E vamos para o último monumento da temporada, e Lombardia, e que vai aqui, grandes nomes, Pogacar, Pitkov, Van Gaels, Vlasov, entre outros, não é para nós, nem perto nem de longe, vamos tentar dar o nosso melhor aqui, ver onde é que podemos posicionar, provavelmente vamos para a fuga, talvez, veremos. Últimos 35 km aqui então da corrida, começam os ataques dos favoritos, Barguil, Johansson, Pogacar, Pitkov, Van Gaels, temos aqui o campeão do mundo, e o campeão europeu aqui ao ataque, as novas camisolas em ação, e nós, estamos completamente para trás, nós não temos grandes hipóteses, mas vamos lá aqui, tentar responder, porque eles já se foram embora, e aqui ninguém trabalha. Excelente, vamos lá ver então se consigo manter, ainda faltam as grandes subidas desta corrida, existe uma fuga com 2 minutos e 30, que na verdade, já estão sem energia alguns deles, não vai dar em nada, agora nós cá atrás, vamos tentar aguentar ao máximo, e estamos então nos últimos 20 km aqui, a subida do Siviglio, Van Gaels parece-me o ataque, vamos aqui tentar responder com Luca Paletti, a ver se conseguimos, Verra já ficou, Garofoli, devias proteger provavelmente, não sei o que fazer aqui, vamos se calhar aqui, a 90 com Garofoli, ou a 94, Paletti, não, não ok, já estou a fazer porcaria, já estou a fazer muita porcaria, Daniel, para quieto, vem aqui, para, ok, pronto, o ataque não deu em nada, vamos parar muito bem, Garofoli vai proteger, agora é Sanchez, será Pelayo Sanchez, por parte da Movistar ao ataque, eu não sei, mas isto pode ser perigoso, eu estou já contra-atacário, portanto, eu tenho que responder outra vez, vamos aqui aumentar o ritmo, Luca Paletti, Garofoli muito bem, vamos agora baixar, que não deu em nada, é Pitcock agora o ataque, meu Deus, eles não param os ataques, eu não posso seguir os ataques, sem apenas ir a ritmo, mas Luca Paletti, já não se aguenta, como é óbvio também, eu não consigo dar para tudo, eu sou muito melhor que eles, agora estou a ficar um pouco para trás, vamos Paletti, tentar não perder a roda deste grupo, é só o que eu peço, vamos lá, e Pogachar acaba por atacar mesmo, no topo do Civil, não estava à espera, e agora claro, tenho de recuperar, Paletti, vamos, já estou a gastar a minha energia toda, eu sei, estou aqui a colocar no automático os outros, acabei de ficar sem energia, mas isto agora é descer, portanto, podemos recuperar, vamos lá Paletti, recuperar aqui alguma energia, para a última subida aqui, San Fermo de la Batalla, a segunda vez vamos passar por esta subida, só quer recuperar a energia, vamos lá Paletti, e também estou na última subida, não apanharmos o grupo da frente, mas não faz mal, eu também não tenho energia, portanto, eu tenho de ir a ritmo simplesmente, Luca Paletti, eu acho que não vai dar, eu não posso ir a este ritmo infernal, que eles estão a ir, portanto, também esquece de ter energia energética, quem vai cá atrás, a zagar o foley, pelo menos vamos ficar aqui à frente, temos então aqui, 8 mais 5 ciclistas, e depois vimos nós, onde já estou sem energia, já podia ter poupado mais, provavelmente, e apanhava aqui, estes ciclistas, mas não o fiz, e portanto, está feita a nossa corrida. E bem, último que ontem, temos 10 ciclistas na frente, a sprintar pela vitória, Pogacar, a vitra de trás para a frente, mas fica sem energia, e é Maxim Van Gielsen, o campeão do mundo, a vencer esta, e Lombardia, a frente de Lorenz, o rota editado, é o Pogacar, e agora então, Luca Paletti, aqui sozinho, já não temos energia, mas ninguém nos vai apanhar, vamos fazer um top 15 aqui, portanto, 14º lugar, foi o melhor que conseguimos, era o nosso melhor homem, Garofoli vai chegar aqui, a ser apanhado por 4 ciclistas, terminadamente, Roglic e Sivakov, fica também em top 20, nada mal. E temos agora, o Giroudel Veneto, já como tivemos nesta prova no passado, aqui é basicamente plano, diz que é de colinas, na teoria, tem aqui uma vejeira subida no fim, parece um pequeno circuito, onde passamos 2 vezes, Sean Flay no grande favorito, Alessandro Kovic, temos Niccolò Parsini, aqui dentro dos favoritos, claro, ele tem aqui o atributo de colinas, que o ajuda muito, como é óbvio, e vamos ver, vamos ver o que é que nós conseguimos fazer, se conseguimos um bom resultado, ao sprint ou não. E começa, claro, temos uma queda aqui, no Giroudel Veneto, Niccolò Parsini, acaba de desistir, devido a queda, Montovic também caiu, mas não desistiu, mas o nosso favorito, à partida, que estava no dia menos 2, vai acabar a época lesionado, incrível, últimos 15 km, e começam aqui alguns ataques, Ian, Kristen, Arzman, e agora já ganharam aqui uma vantagem, atenção, que ganharam uma vantagem, e mais ninguém trabalha aqui atrás, que há de ver ter seguido o ataque, fiz mal, e agora estamos completamente para trás, eu tenho de recuperar, de alguma forma, vamos aqui com Tomás, o Dato, e com o Carrito, nesta última subida, a ver se os apanhamos, porque precisamos de os apanhar, para sprintar depois no fim. E bem, últimos 5 km, já tem 25 segundos de vantagem, aqui, estes 4 ciclistas que atacaram, Canal, Kovic, Sean Flynn e Kristen, os favoritos basicamente, e agora, eu acho que já não os consigo apanhar, sinceramente, vamos ver, Garofoli é o único homem que temos, Dati já ficou para trás, vamos, Garofoli aqui a 95, vamos nos apanhar, ok, vamos nos apanhar, 2 km, mas, porque é que diz aqui, 1 km, lá está, isto aqui já começa a aparecer estranho, porque é que diz 1 km aqui, nos gráficos, mas na realidade estamos 1 km 800, não faz sentido nenhum, mas pronto, Garofoli, vamos lá, vamos sair agora a sprintar 1 km 500, mas eu já, já, já ninguém os apanha, como é óbvio, reta da meta, vamos sprintar, a vitória está na frente, vamos pelo menos ficar em 1º aqui do pelotão, ou não é isso, Donati, estás num bom dia, tu és rápido, bora, não consegue ultrapassar esta moto, porquê? Não estás a sprintar? Porquê que te sentaste, meu? Fogo, 7º lugar apenas, que porcaria de corrida. E portanto, para a cena, e a partir a perda, infelizmente, como podemos ver aqui, o Femur, e vai estar-se fora, até novembro de 2025, claro, também já não tínhamos mais corridas, acaba a sua temporada, tivemos aqui uma corrida ainda, veneto o clássico, não corrubei, 11º, para Garofoli, portanto, nem vale a pena mostrar, porque não conseguimos fazer nada, não aconteceu nada, e terminou a temporada, portanto, mais uma temporada concluída, vamos olhar para os melhores momentos, para então, darmos-vos concluída este episódio. Começando pela nossa equipa, então, concluímos todos os objetivos do nosso patrocinador, temos aqui os objetivos de época, conseguimos superar, 22 vitórias das 7 pretendidas, queriam que estivéssemos no top 30, das colocações por equipas, acabámos, honestamente, estamos na posição 19, cumprimos os objetivos de corrida, que propuseram, embora 3 deles, era apenas receber um convite do World Tour, não é dos melhores objetivos, verdade seja dita, mas pronto, cumprimos, os outros também superámos, o que é ótimo, e portanto, o patrocinador está muito contente. Olhando para a equipa, e se forem ver o primeiro episódio, desta segunda temporada, vemos aqui algumas mudanças, bastante grandes, sinceramente, Donati é o nosso melhor ciclista já, 4 estrelas e meia, ele é nesta parte final da temporada, a sumir bastante, 77 sprints já, é o nosso melhor sprinter, depois temos Luca Paletti, também já tem 75 montanhas a crescer, aqui, Parceni já cresceu para 74 sprint, o nosso jovem português, Fernando Felicíssimo, também já tem 71 de montanha, portanto, a crescer um bocadinho, aqui Andi Schlegel, infelizmente, a não crescer tanto ainda, ele que tem mais potencial, 19 anos, estava à espera que ele crescesse mais, mas vamos ver se cresce agora, na próxima temporada, e os outros ciclistas já não vão crescer tanto, como sabemos, mas portanto, boas evoluções por parte da nossa equipa. E no que toca às classificações mundiais, e tudo mais, então, Tadabu Pogacar, será ser aqui, o número 1 do mundo, Garofoli, acabar no top 20 mundial, 17º, um excelente resultado aqui, a volta à Itália, a dar bastantes pontos, volta a Portugal, venceu, Strader Bianchi, portanto, aqui muitos pontos mesmo, incrível, aqui o nosso italiano, da BSC, a estar aqui, e nas equipas, na classificação mundial, então, como disse, 19º lugar para nós, não somos as melhores equipas para o Continental, é verdade, temos aqui alguma da nossa frente, mas, acho que não faz mal, é, 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 é perceptível, há equipas melhores do que nós, nós ainda temos um caminho longo a percorrer. No que toca à vitória, somos a sétima melhor equipa, com 22 vitórias, então, contra as 53 da UAE, a time DSM a ter 48 aqui, não sei quem é que foi da DSM, foi a Yaspira Phillips, sendo o grande contributo, aqui com 23 vitórias, e do nosso equipa, a Garofoli também foi o nosso melhor sequista, com 7 vitórias, no top 30 mundial, cheio de resultado de Garofoli para nós. No que toca às divisões para 2026, então, a BSC carreira vai permanecer na Divisão Continental Pro, a 24ª posição aqui, em termos de ranking das equipas, estamos já na parte superior da divisão, portanto, a dar aqui um passo em frente, para tentar subir para o World Tour, na próxima temporada, vemos aqui equipas como a Intermaché, a descer para a Divisão Continental Pro, e a ser a Israel Premier Tech, a subir para o World Tour, a ser apenas estas duas trocas, aqui dentro destas duas divisões, há aqui também uma equipa continental, que é a Global Six United, que sobe a Continental Pro, a Flanders-Baloise-Desch, mas o resto mantém-se tudo igual, e nós estamos aqui, uns passos acima, do que estávamos nesta início de temporada. Passando para os melhores momentos, então, as três grandes voltas, Vlazova vencer o Giro de Itália, por parte da Bora, Pogacar a vencer a volta à França, e Ian Vanualder a vencer, então a volta à Espanha aqui, muito bem, o homem da soldado Quick-Step, podemos ver as outras camisolas aqui, quem venceu, Pogacar leva também a camisola do melhor pespador no Tour, portanto, a ser aqui o homem do momento de longe, também é o primeiro da Consecação Mundial, nas grandes voltas, temos aqui então os vencedores, Pogacar a vencer três corridas, Bass Country, Catalunha e Terreno Adriático, depois nos campeonatos do Mundo e da Europa, não mostrei nesta temporada, porque não valeu a pena, acho que eu simulei inclusive, e então o Maximo Vanagels a vencer à frente Pogacar, Gana é o campeão Mundial de Contrarrojo, Pogacar campeão europeu, e Ebon Paul campeão de Contrarrojo europeu. Campeonatos Internacionais das principais seleções também, podemos ver aqui, Mats Pedersen, Lorenzo Rota por parte da Itávia, também aqui o corredor que venceu, e nós não conseguimos revalidar o título nesta prova, estivemos muito perto mesmo, depois nos monumentos, então podemos ver, Jonathan Miona vencer a Milan de San Remo, Van der Poel vence duas clássicas, Paris Robé, Rond van Bladeren, Pogacar Liege, Balson Liege, e a Lombardia que também vimos neste episódio, Maximo Vanagels a vencer ao sprint, Lorenzo Rota e Tadel Pogacar. Ainda temos outras clássicas, Pogacar ainda aparece aqui mais de três vezes, portanto, é mesmo o homem do momento desta temporada, a vencer a corridas onde participou, basicamente, temos de ver em detalhes, exato, vamos aqui olhar para Pogacar, ver a sua época 2025, ou a carreira, talvez não, época 2025, vamos ver, não foi que venceu tudo o que participou, mas quase, podemos ver aqui só primeiros lugares, no início da temporada, chegou ao critério do final, onde fez apenas terceiro, mas depois venceu tudo, décimo segundo na Cotica San Sebastián, e depois aqui, segundo de campeonatos do mundo, e terceiro na Lombardia, portanto, o seu pior resultado, foi apenas no décimo segundo lugar, o resto foi tudo pódio, ou venceu, lá está, 24 vitórias, 66 dias de corrida, é o melhor ciclista desta temporada, e puxou o mercado de transferências, portanto, temos aqui o e-mail disso mesmo, onde vemos as principais transferências, e podemos ver, Iaspard Philipsson, a sair da DSM para a Bora, a Arsvorn, portanto, o sprinter, o melhor sprinter da temporada, a ir para a Bora, a Bora perde o Blasov, o vencedor do Juro de Itália para a DSM, portanto, parece que foi aqui, uma troca destes dois ciclistas, Adamente vai para a IF, Carapaz vai para a Q36, 6 e meio, Steph Krasa para a Saudava, temos aqui mais, Mikael Landa para a Visma Lab, ok, Mikael Landa aqui é uma boa condição para a Visma, provavelmente, e o resto não são assim grandes nomes, parece-me, portanto, podem pausar se quiser, para ver os restantes nomes mais em detalhe, são daqui as transferências, à lista de todas as transferências, e portanto, estão aqui as principais, podem parar se quiserem, houve mudanças, podem não ter havido mudanças com o Matt Pedersen, que se manteve, que Steph no Kung também se manteve, portanto, há muitos que não mudaram de equipas, mas houve aqui muitas transferências a acontecerem, mas não assim grandes nomes. E vamos então aqui terminar o episódio, e esta temporada, no programa do PCM Plus, já sabem também, acho que está na descrição, se quiserem experimentar, é grátis, tem uma versão paga, mas também tem uma versão grátis, que serve perfeitamente, e portanto, aqui o resumo geral, da nossa equipa até ao momento, os principais resultados, aqui o total de corridas, e tudo mais, os melhores ciclistas, que eu treinei até ao momento, lá está, foi uma boa segunda temporada, melhorámos, entrámos na divisão pro continental, e agora vamos continuar lá, e com as novas contratações, espero conseguir melhores resultados, já conseguimos aqui, vitórias, em grandes voltas, agora o próximo passo, tentar vencer uma camisola, provavelmente, quem sabe, mas isso vai ficar então, para os próximos episódios, portanto, não se esqueçam de deixar um grande gosto, subscreverem, para não perder nenhum vídeo, aqui no canal, desta série, da BSC Carreira, que vai entrar na terceira temporada, fiquem bem, até à próxima.